No encontro mantido com o Presidente da República, a Embaixadora da Romênia explica que esse primeiro contacto deve-se ao facto de considerarem que o país representa o modelo da região em termos de governação, democracia, direitos humanos e na promoção da estabilidade no continente. Começamos com o Cabo Verde por causa da vossa força, da vossa opinião, do modelo que vocês representam na contribuição que têm para a estabilidade e segurança do continente. Estimamos o facto de que vocês são um forte promotor dos valores do Tribunal Internacional da Justiça e dos valores humanitários. Portanto, nós queremos apresentar a mensagem do Presidente da Romênia para o Presidente de Cabo Verde e queremos intensificar este diálogo e cooperar em benefício não apenas dos nossos dois países, mas também em benefício dos nossos dois continentes. Com a finalidade de reaproximar estas relações segundo o Cónsulo Honorário da Romênia em Cabo Verde, será uma oportunidade de relançar o acordo bilateral. Eu, enquanto Cónsulo Honorário, tudo farei para que se materialize e que haja vantagem recíproca entre os dois países e de forma a reaproximar novamente com o governo nosso, o Sr. Presidente da República, o Ministro de São José, o Primeiro-Ministro, a Romênia é um país muito importante, tem lá várias escolas importantíssimas. A embaixadora avançou ainda que pelo facto da Romênia estar na presidência do Conselho da União Europeia, trata-se de uma oportunidade de discutir os projetos e as prioridades que têm na agenda da presidência e buscar as formas de proteger ou promover o interesse de Cabo Verde e de outras nações africanas nas suas relações com a União Europeia.